Salve galera, aqui é o Chito, mais um vídeo de Smite 2. Hoje eu estou aqui para ajudar vocês na questão das builds. O Smite 2 trouxe um sistema híbrido de builds que está confundindo a galera bastante. E vamos aqui falar sobre esse assunto. Antes de mais nada, eu quero avisar que eu estou gravando isso aqui no dia 9 do 9. Então se você vir isso aqui no mês futuro, ou daqui a um tempo, talvez algumas coisas mudaram no Smite 2, porque estamos no Alpha. O Alpha pode mudar bastante até o jogo lançar oficialmente. Então vamos lá, rapaziada. O Smite 2, igual no 1, temos dois tipos de dano principal. Que é o dano mágico, que aqui é esse furacãozinho que de repente é dano mágico. E temos o dano físico. Dano físico e dano mágico. E agora no Smite 2, para você aumentar o seu dano físico ou mágico, você tem que fazer itens. E esses itens vão ajudar no que? No escalonamento das suas skills. Ou seja, vamos pegar aqui de exemplo o Loki. O Loki, ele bate o dano dele por tique base. Então só de upar as suas skills você já tem o seu dano base da skill, que é 15 até 55 por tique. E tem esse aqui, escala de dano por tique. 20% da força. Ou seja, se eu tenho 100 de poder físico, 20 desse poder físico vai entrar aqui no dano por tique. E mesma coisa para os deuses mágicos. O Kukukan, por exemplo, que tem a 3 dele. Que tem o dano base por tique. E ele vai escalonar 20% da sua inteligência na sua skill. Ou seja, a mesma coisa. Se eu tiver 100 de poder mágico, eu vou colocar 20 de dano extra por tique aqui na minha skill. Porém, alguns personagens, como a Nithy, ela tem um scaling misturado. A 1 dela vai tirar o dano base aqui de 2, 4, 5. Só que ela vai ter um scaling de 100% de força mais 50 de inteligência. Ou seja, se eu fizer itens mistos, vamos supor que eu fiz um item de 100 de poder mágico e 100 de poder físico. No caso, força e inteligência. Vai adicionar na minha skill 100% da minha força. Ou seja, se eu tiver 100 de poder físico, de força, eu vou colocar mais 100 aqui. E se eu tiver 100 de inteligência, eu vou colocar somente 50 aqui na minha skill. Só que, detalhe. Mesmo eu fazendo uma build com um item mágico, o meu dano é físico. A minha personagem não bate mágico. Só vai bater mágico se, por acaso, estiver escrito aqui dano mágico. Mas pode ver que aqui está falando dano físico. Inclusive, eu acho que a 2 dela aqui é um bug, por causa que eles falaram que os deuses agora, todos, eles vão dar um dano único. Então, a Nithy inteira é dano mágico. Outro exemplo aqui é a Sol. A Sol, as skills dela todas escalonam com inteligência e a cura da vida perdida. A 2 dela tem dano de inteligência e de força. A 3, inteligência e inteligência. E a ult, inteligência. Só que a build da Sol está sendo build de crítico. Então, quer dizer que ela bate mágico? Não, porque, olha aqui, o dano crítico é item de força. Então, vai escalonar 100% da força no ataque básico dela, só que ainda assim vai ser um dano mágico. Então, não importa o que você build no personagem, ele vai bater só mágico ou ele vai bater só físico, como é o caso dos bonecos que são de força. E tem uma nova mecânica que eles estão testando, nos guardiões principalmente, que é isso aqui. Algumas skills estão batendo baseado em proteção. Além de ter o dano da sua inteligência, vai ter o dano da sua proteção também. São poucas skills por enquanto. O Ymir aqui é só a ult, o Baco, se eu não me engano, é só o pulo. Mentira, a 1 dele também bate com proteção, aqui também bate com proteção. E é isso. Dito isso tudo que eu dei de introdução aqui, como buildar os personagens? Vamos lá, vamos de God por God. Vamos pelo padrão que é deus de ataque básico. Vamos lá, Relíquia. Relíquia tá muito forte o piscar, porque você consegue usar na hora que você quiser, e o cooldown da purificação tá meio alto comparado com o piscar. Então, hoje em dia, compensa muito você, como caçador, fazer a runa de piscar. Porque, ah, acho que eu vou ser puxado pelo Ares. Mano, se tu for puxado pelo Ares, você consegue brincar pra fora ainda, e o seu boneco geralmente vai ter imune. Hoje em dia, o piscar tá muito OP. Um jogo ou outro, contra alguns inimigos, vai ser bom fazer o Aegis ou o Bids. Com o ADC, assim, jinguei, eu não recomendo você fazer Shell nem o Sander, não. Um dos três aqui, geralmente é o piscar, que você consegue sair de situação muito fácil. E a build tá bem simples. A build, simplesmente, você vem aqui, você vai fazer o inicial que você preferir. Eu não sei ainda qual que é o melhor dos dois aqui. Eu gosto de fazer esse pela cadência aqui da Nolite Game. E, basicamente, eu faço o quê? Eu faço a luvinha do devorador, pra dar roubo de vida e dano e penetração. E depois disso aqui, meu parceiro, é só você fazer uma única coisa que tá dando tudo, tá... Dá muito certo, que é... Ai, loja mal feita, cara. Que loja mal feita do cacete. Que é chance crítica. Eu já faço isso aqui, ó. Eu faço espada dupla de Musashi, lâmina demônio, cadência. Eu vou pro executor, pra tirar a defesa do cara. Volto pro crítico e faço a nota da morte. E, por último, dependendo da partida, eu faço a Fatalis. Cadê a Fatalis? Ou eu faço a Fatalis acelerada, ou eu faço a lâmina de Krim, ou eu faço essa adaga do Frenzy. Então, a build é 100% baseada na chance crítica, tá? Você vai bater muito rápido, muito forte, e ninguém vai trocar com você. Hoje em dia, crítico, é o status mais roubado do Esmite 2, tá? Não tem nem comparação. Essa build aqui, inclusive, é a build da Sol também. Você fazer a mesma coisa, pode trocar isso aqui pra alguma outra coisa, ou até o executor pra alguma outra coisa. Deuses que escalonam com dois status pode funcionar. Você fazer item misto, como a harpa de Bragge, e o Metal da Morte, que também é um item ativo, né? Se ativa ele, fica mais forte. Então, essa é a build dos ataques básicos. Tem a build de Pain também, que é a build que é focada apenas em ataque básico sem crítico. Não recomendo, porque crítico tá roubado, então aproveita do crítico. Só que tem como você focar uma build de Pain, né? Com a harpa de Bragge, Kinsai, o Executor, a Naga Frenzy, e... É, dá pra colocar um Metal da Morte aqui também, né? Você vai bater rápido também, vai ter a Kinsai e tudo mais. Só que hoje em dia, só faz crítico, tá? Só faz crítico que é mais fácil. Agora eu tô aqui com o Mago, com o Kulkan. Mesma coisa que a Jingwei ali, de ativo, Bids, Aedes ou Blink. Geralmente o Blink, ele é o mais efetivo, pelo fato dele, né? Você conseguir usar em combate. É, Mago, igual o Kulkan, que as habilidades dele são puramente de inteligência, você não vai querer fazer muito item misto, tá? O máximo que eu ouvi fazer ele no Kulkan é fazer a Transcendência por causa da Mana, que vai converter em poder pro Kulkan. Aqui. O máximo que eu ouvi fazer ele foi a Transcendence. Pela conversão aqui, ó. Tenho 0 de poder de conversão, passo aqui e já ganhei 28 de poder mágico. Vale a pena? Não sei. Tem que fazer mais teste. Mas a build que eu tenho feito no Kulkan especificamente é fazer inicial de cooldown. Aí eu vou em inteligência e Mana. Eu adorei fazer essa Bids no Kulkan. Que é simplesmente pegar todos os itens de Mana que tem no jogo e buildar tudo junto aqui. E finalizar com o Horror Cósmico. Eu fico com muito poder mágico e eu vou dar muito dano mesmo. Eu vou ter o Livro de Tóxica, que já vai converter Mana em poder igual a passiva do Kulkan. Tem o Polonome Compra, dá a skill e dá o básico, que dá o dano extra. Tem a Doom Orb, que vai dar penetração e porcentagem em movimentos, speed, inteligência, Mana e regeneração de Mana. Tahut, que dá o dano extra quando o cara tá low life. Mentira, hoje no Smash 2 é outra coisa. Eu vou ganhar inteligência aumentada de acordo com a minha inteligência de itens. Ok, eu não sabia que era isso a passiva, mas funciona também. Cervador de Almas para tirar o dano do HP do inimigo. E por último, esse Horror Cósmico, que eu gosto muito dele, para aumentar o meu poder mais ainda. Essa build aqui é bem específica para o Kulkan, por causa da passiva dele de converter Mana em poder. Com outros personagens, eu gosto de fazer outra build, que eu vou mostrar agora. Que é, por exemplo, é a Ekati aqui. Onde é que eu tô, velho? Eu nasci no meio do gigante de fogo, tá louco? Então, na Ekati, eu não faço essa build full focada em Mana, não. Eu faço mais focada em redução de cooldown, porque eu acho que o cooldown para ela é mais importante do que o Kulkan. Lembrando que o cooldown mudou, tá? 10 de cooldown, não quer dizer mais 10%. Tem todo um cálculo maluco lá para fazer. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando. Mas, basicamente, nela aqui eu faço o inicial, o livro de Tote. Eu odeio muito essa loja mal feita. Livro de Tote. E daqui eu já vou para o migente de Kronos, para ter o cooldown logo cedo. E daí eu vou fazendo de acordo com o que a partida pede. Por exemplo, itens muito bons para ela são a gema do foco, pela mobilidade e o intervalo. O intervalo dela é muito importante. Por nome com ele tá um item muito bom, até porque ele não tem cooldown. Ou seja, se eu usar uma skill, eu tenho um polinômico 1. Se eu usar outra logo em seguida, não vai ter cooldown. Então, o item tá muito quebrado hoje em dia, do polinômico 1. O que mais que eu tenho feito? O ceifador tá sendo core em quase todas as builds do jogo. Lança de Isolação, ela eu não tenho feito tanto, porque ela em si não tem cooldown. Somente a passiva dela tem cooldown. Bom, se a partida rola muito kill, eu geralmente faço ela. Mas se não, não faço. Eu prefiro fazer o caja de Tote e, às vezes, a Orbe do Destino também. Então, essa aqui é uma build bem tranquila para fazer como mago. Tem pouco mago hoje em dia, né? Tem a Hecate, o Anubis, que tá uma bosta, não joga de Anubis. Tem o Hades e tem o Kukukan. A Morga, o pessoal faz build de crítico. Então, a build não tá variando muito. Até porque eu sinto que temos poucos itens bons de mago, né? A gema tá meio ruim. A ruim é pra que você quer a anticura, geralmente não precisa. Então, geralmente não tem itens muito bons pra mago, tá? Então, essa build aqui, padrãozinha, funciona bem. Dá pra trocar um item por outro aqui, de acordo com o que você preferir. Mas tenta focar em fazer redução de intervalo e penetração nos maguinhos, tá? Agora, os assassins foram os que menos mudou a build, assim, sinceramente. Que os itens são bem bons ainda, os itens antigos, sabe? Fazer inicial de jungle. Você pode fazer o Jotun, né? Pra ter o cooldown. Os itens novos são bons também pra fazer cooldown. Como o Teco Kage, que você vai usar a skill que vai reduzir o seu intervalo e ganhar move speed. Tem um item que eu gostei muito de fazer no Tanas, principalmente, que é a Lâmina Pêndulo. Que é o item ativo, que você vai usar a sua skill. Vai entrar em cooldown, você ativou a Lâmina Pêndulo. Vai reduzir o seu cooldown de todas as suas habilidades, então eu acho interessante também. A Hydra, eu faço ela um pouquinho mais tarde agora, porque ela não dá cooldown. Ela só dá poder, então ela não é tão boa de rushar. A Forja de Sangue eu gosto bastante também, pelo shieldzinho esse que ela dá. Você consegue sobreviver a alguns ganks, alguns dives. E eu também gosto muito de fazer itens de penetração, né? Então, geralmente, eu vou fazer um Tenturador, Lâmina Serrilhada. Às vezes, eu não faço tanto cooldown às vezes. Eu prefiro fazer o item de que dá mais dano, porque eu vou fazer o inicial, esse aqui, que vai dar bastante cooldown. Então, eu prefiro fazer mais penetração, como item de proc, como a Caçadora de Corações. Essa habilidade aqui é bem padrão de assassinos. Você vai variar uma coisa ou outra. Vai caber fazer o Cefador em algumas builds. Vai caber fazer luva em algumas builds. Porque agora o Lifestyle funciona em skill, então é interessante o roubo de vida. A Transcendence eu não gostei tanto. Eu fiz o teste no Suzano e não gostei tanto. Tem que jogar mais pra testar. Isso aqui funciona no Thanatos, no Suzano, no Fenri. O Fenri tem uma variedade de builds, que ele pode fazer tank, pode fazer crítico. Mas, em geral, essa build aqui funciona tranquilamente para os assassinos. Beloninha aqui para os guerreiros. Guerreiro, eu tenho curtido muito fazer isso daqui. Para garantir buff, garantir objetivo e até matar o inimigo na lane phase, na solo. Build de guerreiro é aquilo, rapaziada. É tank. Beloninha é um guerreiro de básico, então ela vai ter uma build um pouco diferente. O Odin e o Shaq vão ter mais uma build de skill. O Ymir também, se for fazer ele na solo, vai ser uma build de skill. Só que a Beloninha aqui é com build de ataque básico. Build de skill seria a Blue Stone e o Machado. Build de ataque básico é a Badalada Mortal. Eu curti bastante começar o jogo de Beloninha, já começando com a Malha Mística. Porque é um daninho extra que vai te dar nuclear wave. Vai dar muito HP, vai dar muita proteção física e vai dar aquele pulso extra. Logo em seguida, eu já vou para a cadência. Eu faço o escudo do Florecido. Também gosto de fazer, se tiver muito dano mágico contra, eu gosto de fazer a Shogun. Se o dano mágico não for problema no momento, eu já vou para outra defesa física com cadência. Que é essa maldição do faró, que é um item ativo. Que ele vai causar um slow em área. Ele é basicamente o Horrific do Smite 1. Então ele é muito bom. Daí, se... Mano, eu geralmente não evito fazer defesa mágica. Mas se eu puder, se eu precisar muito, eu faço a defesa mágica de ataque speed. E é a Shogun ainda. E depois, por último, eu faço a Kings. A Lambda de Queens, que é muito roubado na Belona. E se o jogo estiver fácil, eu faço a Maca Fatale. E se estiver um pouco mais difícil, eu posso fazer um roubo de vida. Ou uma penetração. Ou mais defesa. Vai de acordo com a partida. Item ativo em God Tank é muito forte. O Nemeia é forte. O Pride é forte. Isso aqui é mais focado para suporte. Mas dá para você fazer como um solo laner também. Menos isso aqui. Isso aqui está muito ruim. Mas dá para fazer a buildzinha aqui tranquilamente. Você ativa o slow, o cara vai ter se ativou o Nemeia. Vai repetir o dano todo e fica muito bom. Se for um guerreiro de skill, aí já muda um pouco a situação. Você vai querer focar mais em cooldown do que ataque speed. A Belona aqui é ataque speed por causa que é a Belona. Agora, se você está de guerreiro, não posso vender. Mas basicamente o inicial seria o Bluestone ou Machado. Prefiro o Bluestone por causa do dano. E eu vou já procurar defesa com taxa de intervalo. Petróleo da Coragem. Cadê o Petróleo da Coragem? Está muito bom. O Skull da Fence está muito bom também. Esse Leviathan eu prefiro fazer mais no late game. Não compensa fazer no early game por causa que é em porcentagem. Então no early game a porcentagem não é muito útil. Então eu recomendo você fazer ele no late game. O Pride é muito bom também. Mas mais para o meio do jogo também. Já que você tem que ter mais itens de defesa para conseguir um shield maior. Mesma coisa com defesa mágica. Você vai querer uma defesa mágica com cooldown. Por exemplo, a Guarda de Genji. Essa coisa estranha aqui que eu nunca usei. Mas é um item ativo também. Muito feio. E por aí vai. Outro item que é muito bom. Que está bom. É o Gladiador. Cadê ele? O escudo do Gladiador. De onde ele vem? Aqui. Esse aqui também é muito forte. Dá 15 de cooldown. E dá força. Ele não vai dar proteção. Mas ele vai dar um daninho extra no seu personagem. Nem faz muito sentido esse item aqui dar poder. Mas enfim. É smite. E por último. Vamos para a build dos Guardiões. Guardião. Aqui eu estou pensando no suporte. O suporte. Ele vai fazer 3 ativos. Ou é o piscar. Ou é o shell. Ou é o sander. Depende do inimigo. Depende do seu personagem. O sander está sendo mais efetivo hoje em dia. O piscar é bom. Só que tem como você fazer outras coisas. Para ter o autor no piscar. Guardião. Eu faço buildzinha de suporte. Esse item está muito forte. Porque ele dá shield para o seu aliado. Quando ele leva controle. Então é muito bom. E eu estou gostando muito de fazer a defesa mista. Que é a malota de Tebas. Você vai dar as duas defesas. Vai dar HP e mana máximo. Está muito bom esse item. Logo em sequência. Eu vou para cooldown. Geralmente. Eu não faço poder. Eu não tenho feito muito poder em Guardião. Por causa que está dando muito dano. Mesmo sem poder. Então eu tenho feito mais proteção. Do que para ter o cooldown. E um item que eu falei. Que pode cumprir o papel do Blink. É um item muito engraçado. Que é esse daqui. É o Feitiço da Corte. Você pode simplesmente usar isso daqui. Como se fosse um Blink. Você vira um porco. Avança para frente. E consegue alcançar o inimigo. Então você não precisa tanto do Blink. E é até bom. Que isso aqui pode até ser usado. Durante as suas skills. E também pode ser usado. Com o cooldown mais baixo. Então é muito interessante. E mesmo. Aquele bagulho de tanque. Se você está jogando de tanque. Você vai ter que fazer build situacional. De acordo com o time inimigo. Você quer. Você está contra um Ares de suporte. A purificação em área. É a calça. Sabe qual é? Você quer tirar a defesa do cara. Para o seu time bater mais. Você quer tirar o poder do cara. Você quer tankar mais. Vai de acordo com a partida. Essa Ard aqui. Eu não cheguei a fazer muito. Mas eu vi que ela é bem interessante. Por causa que ela tem um cooldown bem baixo. Qual que é a técnica que você tem que usar aqui. No R. Você vai conseguir colocar uma Ard a cada um minuto. Então é interessante isso aqui. E também não fiz ainda. Porque eu gosto de fazer itens mais agressivos. Mas basicamente é isso rapaziada. Você vai buildar de acordo com o inimigo. Anticura. Você quer dar um sprint para o seu time. Que é isso daqui. Esse sprintzinho. Vai de acordo com o inimigo. Mas você vai querer focar basicamente em cooldown. Defesas. E auras. E item ativo está muito forte em guardião. Muito forte mesmo. Eu acho que essa é a classe que mais se beneficia de item ativo. Então é isso. Basicamente. Essa é como buildar no Smash 2. Igual eu falei no começo do vídeo. Lembrando que o jogo está no alfa. Está no começo. Não é a versão final. Igual está escrito aqui. Tem coisa para mudar. Talvez eles removam esse escalonamento de defesa. Que tem aqui nos personagens. Talvez tirem o escalonamento misto. Ou talvez mantenham. Então vocês vão se atualizando. E talvez vai haver mais guias aí no canal. Então é isso rapaziada. Tamo junto. Espero que tenham gostado. Ah. Uma coisa que eu não falei. É a build mista. Rapidinho. 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 A build mista. É que eu faço mais na NIF. Que era um boneco que escala com os dois tipos. Eu fiz. A build com tipo. Double stack. Por exemplo. Eu fiz força. Transcedência. E fiz inteligência livre de dote. Aí eu fiz. Força. Eu fiz cooldown. Aí eu vi inteligência. E eu fiz penetração. Cadê? Eu fiz penetração. Aí. Vim pra inteligência. De novo. E vim vercefador. Sabe? Dá pra fazer essa brincadeira com a build. Tá ligado? Pra você ter um dano de skill alto extra. Mas. Não sei se eu acho tão efetivo. Somente na NIF hoje em dia. Agora sim. Podemos finalizar. Espero que tenham gostado aí. Comenta aí o que vocês estão achando das builds. Não é tão difícil quanto parece. É igual eu falei. O boneco pode escalonar com dois danos. Por exemplo. O ser Nuno. Ele escalona com dois danos. Escalona com inteligência e com força. Só que ele vai bater físico. A NIF eu tenho certeza que é erro de tradução. Porque ela não bate mágico aqui. Tá? Ela bate físico. Então. Você buildou a NIF mágica. Ela vai bater físico ainda. Ou seja. Você tá contra uma NIF. Você tem que fazer defesa física. E contra a Sol. Defesa mágica. E por aí vai. Tá bom? Agora sim. Finalizando. Por favor. Dá o like aí. Se inscreve no canal. Comenta alguma coisa. E até a próxima. Tchau.